Essa região amacro não é mais do que um novo avanço, uma nova regionalização do capital, de avanço adentrando dentro da região amazônica e que justamente contempla esses estados de Acre, Rondônia, Sul do Amazonas e Mato Grosso. A ideia é um pouco ver de que forma isso está impactando nos territórios, territórios que apresentam uma realidade de falta de demarcação, portanto de segurança territorial para os povos indígenas, inclusive aqueles territórios já demarcados e homologados estão passando por processos de invasão e de depredação também desses territórios. Tudo isso faz parte desse avanço do capital, de diversas formas, o agronegócio, a questão da retirada de madeira, o desmatamento, estradas, hidrovias e particularmente a questão da economia verde.